E aí seus nubes só de seus próprios Eu tô aqui para mais um vídeo do canal Dessa vez gente Eu vou estar jogando um duo vs squad com o meu irmão E sério, o vídeo ficou muito legal Teve uns squads que a gente matou Uns squad de funs que a gente matou Três de squad, dois de squad Squad de dois, squad de três, squad de quatro Sério, ficou muito legal E também teve um estilo de arquitetura muito louco Então Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Então aqui vai ficar no vídeo E aproveitem o vídeo Tá, Paulo, que preço vai cair Que preço vai cair Tchau, tava pra cair aqui Não, não dá, dá assim Cai numa tática Tem uma pump azul aqui pra você Eu tenho munição pra você Eu tenho munição Tô ouvindo alguém, tá vindo Vamos subir, Paulo Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui Paulo, vem E gente, é duo vs squad Só pra avisar Eu tenho que chutar, já Eu tenho que chutar, já Vamos subir no topo do prédio Vamos subir no topo do prédio O que? Dá, dá aí Valeu Preciso muito de balada aí Se você tiver Tem um arco ali pra você Pra você que você gosta Pessoa? Tirada 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 Você pode ter trap em qualquer lugar Não tem cuidado Boa Posso pegar por 90? Valeu Tá bom Do que? Bala leve? Eu tenho 30 sobrando Tá bom Mas posso ficar? Tirada 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 Pra você Paulo Vamos ruxar aqui Tô tentando abrir a porta Aqui Fala Se eu for todo material e coisas Tio, ele tava sem nada então Nada? Tá bom então Dá kit médico Tá, a gente tá com um set quiz Não sei se tem mais pessoa aqui Paulo, talvez tenha uma pessoa lá na outra parte que a gente vai ter Vamos lá Paulo Eu tenho muita R, só que eu não tenho bala leve Eu troco se você quiser, bala R por bala leve Ah, eu tenho muito de R E aí A gente tá junto só pra esses parques Precisa pra esses parques Uhum Tem kit, é pra tudo? Ah Você tem Rift, eu pula-pula Ah, não tem ninguém aqui Tá bom, a gente já vem pro TT Ok Mentira Dois escorts Dois escorts Empeçou? Não sei se você consegue Eu tirei 100 já São 2 São 3 São 3 São 4 Caraca Ele tirou muito da esquerda Ele tirou muito da esquerda Vamos ficar junto Paulo Um 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 O cara daqui sumiu Ele tá quebrando você Matei ele Tirei 12 Calma Paulo Eu falei especificamente que eu queria esse Me dá, tá duro aí, por favor Tá bom Eu vou ficar full com a fogueira Deve ter Você não vai morrer de queda, né? É zoeira Eu não Se eu morrer e tiver vendo Eu nunca mais vou jogar com você, tá bom? Não, não tô usando Tipo, é real mesmo Me dá, tá duro Me dá, tá duro Você não pode me dar? Duas Ah, peraí, você não tem mais do que isso Não tem mais do que isso Ah, eu tinha aqui uma sentadura, eu tinha aqui. Por que você me deu antes da fogueira? Não morre por crudenta, por favor. Se precisar de material, pega, mas não morre por isso. Eu falei, não morre pelo arco. Eu não cheiro não, eu que estou fazendo glup glup. Tá bom. O que? Não, eu peguei quando estava usando a fogueira. Eu vou dar um bocadinho. Eu vou dar um bocadinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É só comprar esse skin aqui que dá bom, né? Ai, gente, esqueci de falar, mas isso aqui é uma skin nova. Caraca, tem seis pessoas do nada. Cinco. Caraca, não foi do nada, é isso? Sim, os caras são muito bons. Tinha onze. Tem cara do Twitch. Tem dois caras do Twitch lutando. Como se um cara morreu e matou? O quê? Você viu aquilo? Eu tenho canal no Twitch, gente. Só que eu não uso. Sabe quando você criou o canal no Twitch só pra botar, só pra, só pra, só pra, só pra poder botar a TTV no seu nome? Eu fiz isso. Eles deviam estar lá, tretando. Esses caras devem estar muito bravos. Eu fiz isso. Eu fiz isso. Eu fiz isso. O quê? Eu fiz isso. Gente! Gente! Ah, tá bom, gente. Então, ah, era ele Mais um, né Tá bom, gente, então, peguei 10 kills Meu irmão pegou 3, era solo do Versus Squad, né O vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado Deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreve E falou